E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro que simplesmente mexeu muito comigo. Já que hoje é mais um vídeo do quadro Por Que Sim Não É Resposta, onde você vai descobrir o porquê você tem que ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita e ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Primeiro eu queria contar pra vocês que foi muito difícil tentar explicar esse livro e fazer um roteiro e escrever, tipo, o quão bom ele é. Essa é a realidade. Porque eu acho que nada do que eu falho vai fazer vocês entenderem como esse livro é sensacional. Mas bem, ele conta a história de Monique, que é uma jornalista, que ela trabalha em uma revista e escreve diversos artigos, enfim. O que acontece é que do nada ela é chamada pra fazer uma entrevista com a Evelyn Hugo, que é uma das atrizes, assim, mais famosas de Hollywood. Ela inclusive já tá com seus 80 e poucos anos, então basicamente ela é uma lenda de Hollywood. Mas uma coisa muito estranha é que a Evelyn vai dar essa entrevista pra essa revista, né? Porém, ela pede especificamente pra que seja a Monique que entreviste ela. Só que a Monique é tipo uma repórter, uma jornalista, assim, bem baixa nessa revista, em tanto que ela não escreve, assim, artigos e entrevistas muito chã, assim. Então ela fica estranhando muito porque ela é chamada, mas enfim, ela vai, já que é o único motivo. É tipo assim, a Evelyn disse ou eu dou a entrevista pra Monique ou eu não vou dar entrevista nenhuma. Então é óbvio que a Monique foi lá pra ver o que ela queria. Ela chega pra fazer essa entrevista com a Evelyn Hugo e a Evelyn Hugo simplesmente diz pra ela que não vai ter entrevista nenhuma e que ela quer que, na realidade, a Monique escreva a biografia dela. Então esse livro gira em torno da Evelyn contando a sua história, da sua biografia, né? Sua história de vida inteira, desde quando ela pensava em ser uma atriz, de quando ela pensava em ir pra Hollywood, até a sua ascensão no mercado e até a decadência, decadência entre aspas, até essa parte, até chegar no momento atual do livro onde ela tá contando a história pra Monique. Inclusive, é muito legal porque uma das coisas que faz a Evelyn ficar tão famosa, entre aspas, é os seus sete casamentos, os seus sete maridos. E tem uma pergunta, assim, que não quer calar, que todo mundo quer saber, que é qual foi o grande amor da vida de Evelyn Hugo? Já que ela teve sete maridos, quem será que foi o verdadeiro amor dela mesmo? E é aí que a gente já tem a resposta no começo do livro logo e a gente fica, meu Deus, ok, tá, agora eu sei quem é o grande amor da vida de Evelyn Hugo, mas como isso aconteceu? Eu quero muito saber. É muito legal a gente já saber disso no começo, mas saber também do desenvolver dessa história. E a gente também fica sabendo que a Monique tem sim uma relação com a Evelyn, ela tá lá, sim, por um motivo e, claro, esse motivo a gente vai saber só no final do livro, mas é um motivo, assim, que é o melhor plot twist, eu acho, que eu já vi na minha vida. É a melhor revelação de um livro pra mim. Uma das, vai, porque tem vários livros no mundo, né, mas é uma das revelações mais legais do livro inteiro. E ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo a vida da Evelyn, a gente conhece um pouquinho da vida da Monique, né, que é pra, tipo, entrelaçar um pouco no livro, como é que ela tá lidando com alguns fatos da vida dela. E é uma coisa muito legal também que a Evelyn meio que influencia na pessoa da Monique. Então muitas atitudes que antes ela não tomava, depois de encontrar e conhecer a Evelyn, ela tomou coragem e tomou, parece que, as rédeas da vida dela. Então muitas coisas foram resolvidas por conta dos ensinamentos da vida da Evelyn Hugo. Eu achei esse livro extremamente intenso e complexo, já que ele fala, basicamente, de uma vida. Então tem pontos altos e baixos, tem momentos que ela se contradiz, tem momentos que ela não percebe que ela não tava errada, tem momentos que ela também não percebe que, na verdade, ela estava errada. Então é basicamente a gente vendo uma vida fluindo, acontecendo, e é um negócio muito legal. Ao mesmo tempo que eu gosto muito de como ele mostra as várias formas de amor, não só, tipo, em relacionamentos, namoro e tudo mais, e casamento, mas também em amizade, em família, o quão as pessoas fazem pelo amor. Eu acho isso maravilhoso. Mas é claro que eu não posso deixar de ressaltar os pontos pesados desse livro, porque ele ficou, inclusive, muito famoso há uns tempos atrás, por conta de tratar fatos bem pesados, como um relacionamento abusivo e tudo mais. E eu acho que, assim, o livro, a gente não pode ficar cega e achar que o livro não trata disso. E vou falar pra vocês, ele não trata só de um relacionamento abusivo, não, tá? Ele trata de outro relacionamento abusivo, que a gente acha que não é abusivo, mas na verdade é. E é uma coisa legal também que eu gosto do livro, é que ele mostra como as pessoas podem mudar sim. Algumas pessoas, elas não mudam, porque elas não estão dispostas a mudar. Mas tem muita gente que muda e aí tenta, tipo, salvar o tempo em que elas perderam antigamente. E foi isso que aconteceu, basicamente, no livro. Eu não quero dar muitos spoilers, mas, tipo, foi isso que aconteceu no livro. Mas é muito bom a gente ler o livro, justamente pra gente conseguir identificar quando a gente tá sendo influenciada, manipulada. Um relacionamento abusivo não é só porque a pessoa bate em você que é abusivo. Tem muitos outros tipos de relacionamento abusivo, psicológico, enfim. E é um livro legal pra gente se manter atenta com isso. Eu gostei muito do livro, achei muito intenso. Eu gostei dele porque eu acho que as nuances não são tão drásticas. Tudo que acontece no livro parece que tem uma razão e essa razão se explica e tudo se encaixa perfeitamente. Parece que o livro é, tipo, um círculo e tá redondinho ali. Tá, tipo, assim, nem mais nem menos tá completo. Até isso porque eu tava pensando, nossa, seria muito legal se tivesse uma série ou um filme sobre o livro. E eu terminei o livro querendo mais, querendo saber mais coisas. Mas aí eu pensei, mano, mas eu acho que não tinha mais o que saber. Eu acho que era aquilo, pronto, acabou. É como se fosse, assim, um ciclo. E ele começa e se inicia no livro e, sério, ele é muito redondinho. Chorei várias vezes, no final principalmente. Mostra muito também que às vezes a gente tá super preocupada por algum motivo, alguma coisa que vai acontecer, ansiosa. E aí daqui a pouco passou isso e a gente tá rindo do que aconteceu. Você que leu vai me entender, mas você que ainda não leu, você tem que ler. Porque é um daqueles livros que todo mundo devia ler na vida. É um daqueles livros que, tipo, você termina e quer viver, sabe? Você termina e quer fazer diferente, que quer consertar as coisas, que quer viver mais e mais sem pensar nos outros, sem pensar... Às vezes no futuro, só viver. Viver e aproveitar o que você tem hoje em dia. Então é um daqueles livros, assim, pra alma, sabe? Inclusive, se você quiser saber, talvez, o meu elenco dos sonhos pra esse livro, ou se você quiser saber também o que eu aprendi com o livro, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Eu posso fazer esses vídeos pra vocês. Se você já leu o livro, deixa aqui nos comentários também o que você achou. Se você gostou, se você não gostou. Vamos discutir. Quero muito saber. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau.